E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6 a 1 Responde, que é aquele quadro onde basicamente eu respondo as perguntas que vocês fazem. Então eu já peço desde o início para que você confira esse vídeo, até para não fazer pergunta repetida, e que deixe aí nos comentários a sua pergunta para que eu responda numa próxima edição. Deixa também o like no vídeo, que é muito importante para nos ajudar, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. E eu lembro que esse vídeo é feito com o patrocínio do Ano Futebol, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, com mais de 20 milhões de downloads. Nele você encontra absolutamente tudo sobre o mundo do futebol, desde tabelas de campeonatos até notícias de transferências. E isso vale tanto para o futebol brasileiro quanto de outros países também, agora que está rolando Copa América e também Copa do Mundo de Futebol Feminino. O Ano Futebol está fazendo uma cobertura especial desses eventos, de cada jogo, de detalhes, tem sempre vídeo dos gols também para você conferir. Além de ser uma ótima fonte, né, para você se manter informado sobre todas as notícias do nosso cruzeiro, que não vive um grande momento, inclusive muitas dessas notícias ultimamente têm sido ruins, até envolvidas com questões policiais. Mas tem muito de campo e bola lá também, que é o foco, né, e é aquilo que a gente mais se interessa. O melhor de tudo é que um aplicativo completo como esse é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você fazer o download dele está aqui na descrição do vídeo, beleza? Começando com a pergunta do Otávio de Almeida. Você acha que o campeonato brasileiro deveria copiar os demais campeonatos da Europa, como espanhol, inglês e italiano, no critério de rebaixamento, já que neles caem apenas três equipes? Otávio, obrigado pela pergunta. Eu acho que seria positivo sim, cara. Eu entendo que quatro times sendo rebaixados em um campeonato de 20 equipes, representa aí 20% dos times sendo renovados todo ano, o que eu considero que seja um número meio grande. Como a gente vê na Europa, né, especialmente aí nas ligas que você citou, nessas principais, espanhol, italiano e inglês, tem esse formato de rebaixamento de três equipes, eu acho que é um pouco mais adequado ao número de 20, tá? Eu acho que quatro é muito, cair só dois eu acho que seria meio pouco. Então eu entendo que valeria sim uma mudança aí para as próximas temporadas de caírem apenas três clubes. Até porque no Brasil a gente tem uma tendência de todo ano pelo menos um clube brasileiro grande entrar em crise. E a gente já teve em alguns anos aí casos de dois clubes grandes caírem na mesma temporada, né? Então teve um momento ali na década passada principalmente, que todo ano a gente tinha pelo menos um clube grande brasileiro jogando a Série B. E por mais que a gente não possa dizer que isso é injusto, eu acho que no valor agregado da competição em si, isso acaba perdendo um pouco de espaço. A gente sabe que o futebol brasileiro, ele é muito carente, ele é muito mal vendido, né? E mesmo que tenha aumentado a verba de TV aí para os clubes em geral, a gente tem uma discrepância muito grande hoje, por exemplo, entre Flamengo e Corinthians, nessa questão da verba de TV, e o Palmeiras conseguiu se colar ali por causa de um patrocinador muito forte. Então eu entendo que três times sendo rebaixados seria um dos fatores que poderia ajudar o campeonato brasileiro a ser mais sustentável e a ser um pouco mais interessante aí a médio e longo prazo. Edna Marta pergunta, você acha que a diretoria do Atlético Paranaense seria uma boa para o Cruzeiro? Porque eu acho excelente o trabalho que eles têm desenvolvido no time paranaense. Edna, obrigado pela pergunta. A diretoria do Atlético Paranaense em si, especialmente a figura do Petralha, eu não gostaria de ter no Cruzeiro. Agora, no que diz respeito à gestão profissional que eles fazem no futebol, isso sem dúvida nenhuma eu gostaria de ver. E nem fico preso nesse exemplo do Atlético Paranaense, a gente está vendo, por exemplo, no Bahia, um trabalho muito bom sendo executado nos últimos anos. Fortalecimento da marca, o time crescendo como um todo, melhorando na questão estrutural, não gastando acima do que pode, sabendo negociar os jogadores, usando muito a categoria de base também. Então eu acho que Atlético Paranaense e Bahia são hoje modelos em que o Cruzeiro poderia se inspirar para sair desse buraco. Só que ao contrário do presidente do Bahia, que eu acho que é um cara muito antenado, um cara muito bom, assim, parece ser um presidente muito bom. Esse cara do Atlético Paranaense que manda, né? Ele não é o presidente efetivamente, mas é quem manda, que é o Petralha. É um cara que é cheio de controvérsias, é um cara que tem episódios aí muito negativos, né? Tratando mal uma jornalista, implementando uma coisa totalmente sem fundamento, pelo menos nesse momento, que é a questão da biometria no estádio, que é muito ruim para os torcedores. Inclusive uma medida extremamente negativa entre os próprios adeptos do Atlético Paranaense, né? E teve também aquela questão de proibir torcida adversária no seu estádio, que é uma coisa que não passa só pelo clube, né? Tem também o aval do Ministério Público lá do estado, mas que é totalmente o fim do futebol. Você ter um estádio e só a sua torcida poder frequentar. Se outra torcida de outro time vier, tem que vir apaisando, não pode usar a camisa do clube, não ter um espaço determinado, enfim, eu acho isso tudo um absurdo. Agora, para quem conhece bem, o Atlético Paranaense enquanto clube diz que é uma estrutura extremamente enxuta, é um clube de futebol, não tem essa palhaçada de piscina, de não sei o quê, de fazer média em sócio, né, de sede campestas, não tem nada disso. É um clube de futebol voltado para o futebol e tudo que eles fazem é pensando apenas no futebol do clube e eu acho isso muito importante. Ah, então não pode ter piscina para um clube? Não, gente, isso é só um exemplo que eu estou dando, de uma forma que as pessoas que trabalham no clube, elas têm que ter competência para trabalhar no meio do futebol. E tem também a outra parte, por exemplo, no caso do Cruzeiro, que é o pessoal que tem que ter uma certa competência para fazer essa gestão social. E aqui o que a gente viu é uma mistura muito grande, né? Muita gente fala que, por exemplo, o clube social do Cruzeiro é um lugar que virou um cabide de emprego. Tem muita gente que não tem a menor competência, mas que está lá mamando aí nas tetas do Cruzeiro todo mês. E existem exemplos de gestões bem feitas aí que o Cruzeiro deveria sim se inspirar, o problema é que essas pessoas que atualmente estão no Cruzeiro não têm mais nenhuma credibilidade, não têm a menor condição de a gente dar outro voto de confiança para essas pessoas. Eles têm que deixar o clube imediatamente. O Armando Neto pergunta, você não acha que está na hora da torcida do Cruzeiro cobrar da diretoria participação dos sócios torcedores na política do clube? Armando, obrigado pela pergunta. Sim, acho que já passou da hora, inclusive. E é um dos pontos que eu acho que tem que ser observado numa mudança do estatuto do Cruzeiro. Recentemente a gente teve até aquela notícia, aquela questão de quem seria o sucessor dessa atual diretoria se porventura eles fossem afastados, em que nem os conselheiros do Cruzeiro sabiam direito, nem o próprio vice-presidente, né, que era o tal do Granata, que poderia assumir, nem ele sabia muito bem aí qual seria a situação, como que era a linha sucessória, porque o estatuto do clube permite diferentes interpretações. E um dos aspectos mais importantes dessa modernização que a gente pede dentro do Cruzeiro é sim a participação da torcida, né, pelo menos o sócio do futebol, ele tem que ter direito ao voto, nem que esse voto tenha peso diferente, né, porque muitas vezes os clubes têm nessa estrutura aí pesos diferentes para determinados votos. Então, por exemplo, o voto de um sócio torcedor do clube tem um determinado peso, e o sócio de um conselheiro nato ou de um, sei lá, de um vice-presidente, enfim, tem aí formas de você atribuir pesos diferentes a cada classe de torcedores, até porque tem muita gente que é conselheiro do clube e que não é efetivamente um torcedor. São pessoas que acabaram se tornando conselheiras de uma forma, assim, por conveniência, né, tem muita gente que, por exemplo, se associa a um clube, e voltando lá no exemplo da piscina, tem gente que se associa a um clube porque mora perto dele, e a partir do momento que tem uma cota há alguns anos, essa pessoa passa a ser elegível, né, a ser, então, votada para o conselho, e dependendo se é uma pessoa que consegue aderear muitos votos, ela se torna conselheira do clube, mesmo sem ser, de fato, um torcedor fervoroso. E essas são as pessoas mais facilmente seduzidas, né, por uma vantagenzinha aqui e ali, um churrasquinho, uma cervejinha, que é uma coisa que, infelizmente, a gente está vendo acontecer no nosso Cruzeiro. Mas eu acho que já passou da hora do Cruzeiro passar a ser um clube minimamente democrático, porque hoje a gente é totalmente fechado, e eu não chamo Cruzeiro de Coreia do Norte de Minas Gerais à toa. O Hernani da Silva pergunta, recentemente o Bragantino foi comprado e se uniu ao Red Bull Brasil. Hoje o time é líder da Série B. Um grupo chinês está querendo comprar o CSA de Alagoas. Qual a possibilidade disso um dia acontecer com o Cruzeiro, e qual a sua opinião sobre isso? Hernani, obrigado pela pergunta. Como eu não conheço muito da história, eu só sei, né, pelo que foi amplamente repetido durante vários anos, que os clubes brasileiros não podem ter dono. Então eu resolvi dar uma pesquisada um pouco mais sobre isso e achei lá no blog do André Kampf, né, que é jornalista e advogado, e ele entrevistou um advogado especialista em direito esportivo que explicou um pouco mais a situação. Então a gente já pode afirmar de cara que nem o CSA vai ser comprado e nem o próprio Bragantino foi comprado pela Red Bull. Quem explica a história é o Igor Serrano, tá, que é esse advogado que eu falei. No Brasil, os clubes são 99% associações esportivas sem fins lucrativos, ou seja, são pessoas jurídicas que não têm um capital e não podem ser adquiridos. E ele falou isso, né, explicando por que o CSA não poderia ser comprado aí por um grupo chinês, ou seja, lá de onde venha. Mas então, o que aconteceu com o Red Bull e o Bragantino? Foi uma parceria em que, de certa forma, o clube abre mão da parte esportiva da gestão do futebol para o Red Bull. É tipo assim, o Red Bull, ele é um parceiro comercial do Bragantino, o clube continua sendo o Bragantino e teve ali até uma fusão na questão de nome, né, pra RB Bragantino. Mas não acontece efetivamente a compra do clube como a gente vê acontecendo lá na Europa, principalmente, né. A gente já teve aí inúmeros casos de clubes que foram comprados e deu muito certo. A gente tem o Manchester City, tem o Chelsea e tem casos também de clubes que foram comprados e fudeu tudo, deu muito errado. Tem o Portsmouth, que era um clube que jogava a primeira divisão, foi parar na quarta, agora tá se reerguendo com a força dos torcedores. Então, partindo do princípio que os clubes brasileiros não podem ser comprados, mas vamos lá, se aparece uma grande empresa, seja a Red Bull ou qualquer outra, querendo fazer uma parceria com o Cruzeiro nesses moldes, manteria-se a camisa azul do Cruzeiro, o escudo, todos os detalhes, mas a gente teria, então, um grande parceiro. Eu não sou contrário a isso, eu acho, inclusive, que naturalmente isso vai mudar com o tempo. Em Portugal, né, houve uma flexibilização da legislação porque as leis não permitiam também que os clubes fossem empresas, de fato. Mas aí houve uma flexibilização disso, passaram a existir Sociedade Anônima do Futebol, que todos os times Benfica, Esporte, Porto, em que tem uma série de burocracias, eu não entendo muito bem de mercado financeiro, mas basicamente esses clubes passam a ter ações, eles estão na Bolsa de Valores, e eles são empresas que podem ser compradas, né, eles têm, então, donos, coisa que no futebol brasileiro hoje não é permitido. E aí tem aquele negócio, às vezes pode ser que pinte um camarada, um aventureiro, um irresponsável, né, disposto a gastar dinheiro, a fazer uma loucura, a brincar de futebol manager na vida real, mas isso não é muito comum. Normalmente, quando você é dono de uma coisa, você cuida muito melhor do que a gente tem hoje na situação do futebol brasileiro, em que um presidente chega, faz a merda que fizer, deixa o clube endividado e não vai dar nada pra ele. É o clube que vai ter que pagar ele, os bens dele, estão tudo tranquilo, tudo bem assegurado. Eu acredito que em algumas décadas não dá pra precisar uma data, mas sim, os clubes brasileiros passarão a ter essa possibilidade de ter dono. Eu acho que isso vai acontecer em algum momento, até já existe projeto de lei tramitando aí, acho que no Congresso, pra que seja avaliada essa questão. E se tivesse uma possibilidade do Cruzeiro fazer uma parceria, vamos colocar aqui com uma empresa italiana que é praticamente dona lá da Juventus, que é a Fiat, por exemplo, que é uma empresa que tá aqui em Minas. Se a Fiat resolve fazer uma parceria com o Cruzeiro pra gerir o futebol do clube, estampar a marca na camisa, enfim, da mesma forma que acontece com grande parte dessas empresas. Eu acharia muito interessante, cara, eu acharia uma coisa muito boa, por quê? Se tem uma coisa que as empresas em geral podem ensinar aos clubes de futebol brasileiro, é a fazer uma administração minimamente inteligente e que parta de um princípio muito simples. Vocês veem uma grande empresa gastando mais do que pode? Não veem, porque as grandes empresas que gastam mais do que podem, elas acabam, elas vão à falência. E um clube de futebol aqui no Brasil, ele só não fale porque a justiça é extremamente perdulária, porque deveria. Inclusive, né, se os times que tivessem dívidas impagáveis falissem, eu acho que ia sobrar muito pouco time aqui no futebol brasileiro. O nosso Cruzeiro já tinha ido pro saco, o nosso rival teria ido, Flamengo teria ido pro saco, Corinthians, eu acho que só a Chapecoense que ia sobrar. Então, resumindo essa conversa fiada toda, no momento não é possível que o clube seja comprado. Eu acho que isso é uma tendência natural, vai acontecer no futuro e acho positiva. E se rolasse uma empresa agora querendo fazer uma gestão compartilhada com o Cruzeiro, eu acharia ótimo, só acho paia se tem que envolver mudança no nome do clube, mudança de cores, de escudo. Aconteceu uma situação assim lá no Cardiff, né, que é um clube que até jogou aí recentemente a primeira divisão, que sempre foi um clube que jogou de azul, aí eles foram comprados por um cara, se eu não me engano, um tailandês. Ele mudou o uniforme pra vermelho, trocou o escudo do time e depois de 2016, eu acho, teve uma segunda mudança, né, e voltou a um escudo um pouco mais atual, o time voltou a jogar de azul. Então, isso eu sou totalmente contra, você vender a sua marca e haver uma grande mudança. Eu acho que a história do clube deve ser sempre preservada, mas é importante que se faça uma modernização do clube pra que ele esteja aí dentro de um parâmetro profissional, que eu acho que é o que mais falta no futebol brasileiro, e eu vejo sim com bons olhos um tipo de parceria. O Vitor Oliveira pergunta, você vê alguma semelhança entre a crise do São Paulo e a do Cruzeiro? Vitor, obrigado pela pergunta. As crises desses clubes, elas têm semelhanças e diferenças? Por exemplo, eu acho que tanto a do São Paulo quanto a do Cruzeiro passa muito por presidentes incompetentes e gestões ruins. No entanto, a maior crise que o São Paulo vive hoje é uma crise por estar há muitos anos sem ganhar um grande título. Não é uma coisa que o Cruzeiro está vivendo. O Cruzeiro teve 10 anos sem ganhar um grande título, de 2003 até 2013, foi um período complicado pra gente. E o São Paulo está vivendo uma situação parecida agora, porque desde o tricampeonato brasileiro o São Paulo ganhou uma Sul-Americana em 2012 e não ganhou mais nada. O problema é que aquela Sul-Americana do São Paulo ainda ficou meio estranha porque, eu não sei se vocês lembram, foi um jogo contra o Tigre que o jogo acabou no intervalo, porque teve uma briga entre policiais e jogadores do time argentino. Então, parece que isso afeta um pouco o torcedor São Paulo em geral, que os caras não conseguem enxergar aquele título como um grande título de fato, por mais que eu ache que a Copa Sul-Americana seja um torneio bem importante. Mas título de primeira grandeza, Brasileiro, Copa do Brasil ou Libertadores, o São Paulo não ganha nenhum há mais de 10 anos. E o Cruzeiro já ganhou recentemente dois campeonatos brasileiros e duas Copas do Brasil. Então, por mais que o Cruzeiro viva uma grande crise estrutural, uma grande crise financeira a pior da história, inclusive uma crise de confiança, uma crise de imagem, na parte de conquista, o Cruzeiro não está mal. O Cruzeiro, ano passado, ganhou um grande título. E mesmo vivendo essa situação complicadíssima, vocês conseguem descartar totalmente a possibilidade do Cruzeiro ganhar alguma coisa esse ano? Eu acho que não é descartável. A gente pode ganhar algum título, por mais que não pareça muito realista falar nisso agora. Então, eu acho importante a gente entender essas diferenças. Agora, tem uma semelhança que é na questão de dirigentes muito ruins. O Cruzeiro foi colocado nesse buraco por péssimas gestões seguidas. E o São Paulo tem uma gestão um pouquinho diferente que ela não está aumentando tanto a dívida do clube assim, mas todo ano eles desmancham totalmente o time no meio da temporada, ferram o trabalho do treinador e aí saem queimando ídolos. Queimando o Raí, queimando o Rogério Sene, queimou o Muricy. Enfim, não sobra ninguém. E tudo pra mim passa por dirigentes de cabeça miúda, gente que não entende de futebol, gente que faz as coisas de qualquer jeito, faz pelas coxas, acha que tudo vai dar certo, acha que a camisa vai pesar na hora H. E o futebol de hoje não permite mais isso. Se você não trabalhar direito, você vai se fuder sim. E a tendência é que seja cada vez mais assim. Eu já namorei, inclusive, uma São Paulina quando eu era jovem e até torço muito pra que o São Paulo se recupere. Apesar do São Paulo ser aí um adversário que costuma vencer muito o Cruzeiro em campeonatos brasileiros, não é um time que eu odeie no futebol brasileiro, sabe? Então, assim, tomara que tanto São Paulo quanto o Cruzeiro voltem a ser clubes mais protagonistas, né? E que sofram menos aí com gente incompetente na comando. E por fim, o Fernando Medeiros pergunta, como youtuber, o quanto da sua real opinião você precisa deixar de fora para ter um conteúdo mais adequado, imparcial e evitar problemas judiciais? Ou seja, um assunto abordado aqui difere muito de um assunto discutido por você entre amigos? Fernando, obrigado pela pergunta. Gostei muito dessa pergunta por sinal, porque assim, se vocês acham que hoje eu sou um torcedor chato, impaciente, que eu pego no pé de alguns jogadores, da diretoria, do técnico, do Fábio, que muita gente fala, vocês não têm ideia de como eu era antes de começar o canal. O 6x1 me tornou um torcedor muito mais paciente, muito mais educado, muito menos combativo do que eu era e eu era absolutamente insuportável. Hoje, quando eu ligo a câmera aqui para fazer um vídeo, mesmo que seja uma live após um jogo, eu tento falar de uma forma minimamente equilibrada e articular um pouco mais as ideias do que quando eu era torcedor, estava todo jogo lá no estádio, eu era sócio e tudo mais. Inclusive, eu acho que ter deixado de ser sócio me fez bem, porque assim, eu sempre fui uma pessoa que teve muito pouco dinheiro, então as contas ficavam apertadas e toda vez que eu ia num jogo, o Cruzeiro perdia, empatava, não sei o que, eu ficava com muito ódio de ter gastado o meu dinheiro e de certa forma ter financiado aquilo. E isso não é uma apologia para ninguém deixar de ser sócio, pelo amor de Deus, não faz isso, até porque a gente sabe o clube precisa, né, dessa ajuda da torcida. Agora, da minha parte, na minha cabeça, na minha saúde mental, fez muito bem essa coisa, sabe, eu era um torcedor muito fanático, muito mais ignorante, eu acho que é um bom termo para usar assim, e eu passei a ser uma pessoa bem mais equilibrada do que eu era até 3, 4 anos atrás. Mas o teor das opiniões em si, cara, não muda muito, é a mesma coisa, sabe, da mesma forma que eu falo com meus amigos que eu falava no boteco enchendo a cara e xingando o time, eu falo hoje, só que talvez com um pouco mais de educação. Eu não vou vir aqui chamar ninguém de ladrão, chamar ninguém de burro, de corno ou de qualquer coisa do tipo, porque eu acho que eu estou num papel aqui, enquanto uma pessoa que está se comunicando com outros torcedores, longe de me querer influenciar a vida de alguém ou a opinião de alguém. Mas eu entendo que a partir do momento que eu estou fazendo um conteúdo, eu tenho que manter um certo nível aí no que eu faço e é importante que eu comente com um mínimo de embasamento, eu não posso sair simplesmente vociferando qualquer coisa, xingando todo mundo, berrando aqui, porque ninguém está aqui vendo meu canal para isso, pelo menos eu imagino que não. E eu acho que um pouco disso tem a questão de ter ficado mais velho também, cara, já passei dos 30 anos, não sou adolescente mais, sabe, para ficar aí inconsequente pelas ruas. Chega um momento que a gente dá uma aquietada na vida, a gente começa a usar um pouco mais o cérebro e menos a garganta. Mas no geral, eu acho que ter criado o canal 6x1 me fez muito bem, fez muito bem em diversos aspectos e um deles é ter ficado um pouco menos insano quando o Cruzeiro joga. Mas eu continuo sendo chato a mesma coisa, e acho que vocês já devem ter notado isso. Bom, galera, o vídeo fica por aqui, se gostou deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, usa os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas que eu abordei aqui e para deixar a sua pergunta para o próximo vídeo também, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri